é isso aí pessoal sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal hoje nós viemos aqui no córrego vamos fazer uma pescaria noturna aí acompanha a gente aí para ver se a gente consegue pegar algumas coisas antes de mais nada pessoal se inscreve no nosso canal e curte nosso vídeo e dá like é isso aí acompanha a gente aí eu vou abrir ela Peguei! Pegou? Peguei o chorão! Cuidado que você tem ferrão, deixa o pai... Não, eu acho que não é o chorão! Não? Não! Espera aí que o pai tá indo ver o que que é. Vamos ver. É o que? É um chorãozinho! Peguei um chorãozinho! Três palmas de peixe! Deixa eu ver! Deixa eu ver quantos palmas! Vem aqui! Três palmas de peixe! Um! Dois! Dois palmas de peixe? Dois! Meu Deus do céu! Enquanto tu vai lá o pai vai pescar aqui! Tá bom! Se pegar um peixe eu já vou! Tá bom então! Deixa o pai só ver uma coisa! O pai vai lá na... Aqui ó! Espera aí! Deixa o pai passar aqui! Aqui ó! Nessa pocinha aqui! A pocinha aqui é promissora! Olha lá! O que eu falei! O que que é isso aqui? E aí ó! A lambaria! Pegou um lambaria! Lambarizinho! O pai tá dois a um! Tá dois a um! Aham! Tá bom então! Tá vencendo! Vai lá naquele cantinho lá que o pai tá! Aqui lá é um... Forma um redemônio! E aí lá é um lugarzinho bom pra lambarizinho! Tá! Divirta-se! Lambarizinho que não mostrei! É! Aqui? É aí ó! É! Nessa pocinha aí! Vou levar você lá! Não! No outro lado! Puxa! Vou levar você lá! Vou levar mais perto aqui! Tá! Deixa eu pescar! Em ''Cantinho'' Ali é rosto! Ah... é! Vou bem nesse cantinho aqui! Não viu?! Não eu vi! Não eu vi! Cantinho da sorte! Puxa! Não disse? Aí, ó. Lambarizão, daí, Lu. Deixa eu ver quantos pão tem. Olha lá. Um, dois. Meu Deus do céu, dois pão de lambari. Eu já pego três e eu peguei um só. Três, não? Três a um. Meu Deus. Três a um. Nananã. É que eu faço meu... Eu tenho meus cantinhos da sorte. Tem teu cantinho da sorte? Sim. Por isso. Meu Deus do céu, pessoal. Olha o tamanho do bagre. Bagre não. Chorando que eu peguei. Bagre! Olha isso. Pai! Olha aí. Não cabe nem, não. Olha aí. Na palma da mão. Nem dedos. Pera, pai. Agora só eu que pesca. Agora eu tô que pesca? E esses bichinhos aqui que tá dando esses puxão forte, eu acho. Hum-hum. Toma. Pega a vara aí. Pode ir lá. Aí, ó. Ai, 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 ai. Sossega, bichinho. Sossega, bichinho. Olha o bichinho. Vou pegar aquele feijãozinho aqui, ó. Olha. Tem escopo? Não dá o tamanho de um dedo, bicho. Vem danzola. Estão vendo? Quantos palmos, quantos dedos que ele dá? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Sete dedos? Ih, que peixão. Olha aí. Vai pra água, vai. Pode incomodar. E vai embora. Vou acabar de preparar a minha vara aqui. Enquanto a cabrita vai pescando ali. Eu vou ter que comprar uma chumbadinha pequena. Míralo, o tamanho que era esse. Esse até eu vi. Vai lá que eu peguei. É uma traína. Sério? Então vai, vai que eu peguei ela de novo. Olha, vocês viram? Ela é desse tamanho assim, pai. Hã? É assim. Desse tamanho assim. É desse tamanho. Tá na hora do pai jogar lambaria aí, então. Misericorda, meu Deus. Bom, eu tava com o preparo aqui. Já vou fazer outro. Se ele vem de novo, eu vou ficar muito feliz. É, por causa desses batidos que tá dando na água aí, ó. Provavelmente é traíra. Pai, pega a outra, por quê? Não, a outra é só, vai trazendo. Esse aí o pai tinha colocado com lambari. Ela passou por cima. Nenhum peixe. Pegou, Elô. Pegou, pegou. É grande. Pegou, peraí, 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 deixa o pai tirar essa linha aqui. Eu acho que ele tá enroscado na minha também. Vai trazendo. Ele tá enroscado na minha também. O que que nós temos? Olha, enroscou nas duas. Um bagre. Um bagre. Vamos lá mostrar. Vai devagar. Conseguimos as duas ao mesmo tempo. Olha, olha o emboleiro que deu aqui, deixa o pai mostrar. Olha aí, o emboleiro que deu na linha. Isso aí é o quê? Hã? Isso aí é o quê? Que bagre bonito. Ai, mordei a língua. Mordei a língua. Bom, vamos soltar o bagre primeiro. Não, deixa que eu... Que eu solto, pai. Quer soltar? É que eu não tô achando aquele de pendurar. Olha cá, eu acho que ficou lá dentro do carro, amor. Ah, misericórdia. Peraí, deixa eu soltar isso aí. Vai ter que ser com essa, ó. Não! Tá aí? Aí, ó. Fochinha. Tá muito pequena, ó. Meu Deus, não tá, não. Não, então deixa aí. Essa aí não é. Então deixa que eu solto. Consegue pegar na mão? Não. Não, então deixa. Pode soltar. Pai, deixa eu soltar uma vez. Quer soltar? Como é que solta? Como é que pé ele solta? Pai, posso jogar? Quer pegar na mão? Como é que eu pegue? Pega assim, ó. Por baixo da asinha dele aqui, ó. Aí, pega assim. Isso. Pode pegar. Ele não vai te fazer nada. Tô com medo. Não, ele não vai te fazer nada. Não, ele não vai te fazer nada. Olha aí, ó. Vou assim. É isso aí, vamos lá. Olha, olha, olha a cor dela. O que? Vai chegar em casa. É o que? Desestressante? É desestressante. Tu tá estressada? Por quê? Não tem nenhum peixe. O peixe não veio? Mas aquele peixe. Ui. Eu quase tinha pegado. Já sido grande. Já era muito grande. E... É difícil de tirar. É difícil de tirar? Isso. Tá bom. É isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Hoje é agora a noite. Saiu só aquele bagrinho, né, Elo? Uhum. E, pessoal, não esquece aí de se inscrever aí. Deixar o joinha. E dar uma força pra gente. Valeu. Abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.